Boa tarde a todos, cumprimento a mesa em nome do presidente, do vice-presidente, agora o Valmir, os novos colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham aqui na galeria, nos assistem pela TV Câmara, através da internet e da TV. Bom, vamos começar nosso tema livres. Hoje a gente tem bastante temas para abordar. Eu quero começar falando de duas atitudes que tomamos. Uma, em forma de indicação à Guarda Municipal, e o segundo, um pedido foi em forma de requerimento à Polícia Militar para que se intensifique as rondas lá perto da Casa do Curativo. Eu acho um absurdo um lugar filantrópico que ajuda tantas pessoas da nossa cidade e foi alvo de ação de bandidos, de vagabundos que assaltaram mais uma vez essa importante instituição que tanto presta serviço para a nossa cidade. Outro tema que quero abordar, a indicação que a gente fez ali para a realização, através da indicação do número 3019, de 2017, após receber vários munícipes em nosso gabinete, pedimos ao estudo de viabilidade para a pavimentação da rua Dom José I, no Parque dos Príncipes. Agora há pouco recebi uma notícia do prefeito, que através de uma emenda do nosso deputado federal, Eduardo Cury, que destinou um milhão de reais para o término do asfalto naquela região, e esperamos que, assim como outras ruas que também necessitam, a rua Dom José I seja contemplada com esse serviço e estarei cobrando a realização. Agora, no bairro 1º de maio, quero dizer que, em 26 de janeiro, através do ofício 25, solicitei reparo e pavimentação das ruas dos químicos. E hoje quero agradecer à Secretaria de Infraestrutura por nos atender e resolver o problema dos munícipes daquela região. Minha equipe esteve no local para fiscalizar os serviços e também agradeço por terem atendido os moradores. O asfalto novo que está sendo feito no 1º de maio, parabéns à Secretaria de Infraestrutura. Ainda na Rua dos Químicos, no 1º de maio, quero que a técnica coloque o pedido do seu Severino e do seu Ismael, que solicitaram a nossa ajuda para a instalação dos redutores de velocidade. A gente sabe que acabamos de fazer o asfalto, mas sabe que daí os carros começam a abusar um pouquinho. Então, a gente vê aí a necessidade agora dos redutores de velocidade. Pode rodar o vídeo aí para mim. Eu agradeço que foi o serviço que mandou fazer, só que falta o acabamento. Os caras, pensei que o cara ia terminar o serviço, mas não terminaram. Faltou o acabamento. Quase a metade da rua aqui para eles. Fazer de outra. Precisei fazer uma lombada aqui, paralelo com a escola aqui, e os caras passam aqui com maior velocidade. Na frente à escola, para quem conhece o 1º de maio ali. Agradeço aí para a prefeitura que está ajudando nós. Estamos aqui, qualquer problema, nós moramos aqui no bairro, é só falar com nós aqui. Então, desde já realizamos esse pedido, esperamos providência. Bom, eu quis correr um pouquinho aqui para falar, abordar alguns temas aí que considero importante aí para a nossa cidade. O primeiro eu vou cobrar novamente aqui a Secretaria de Mobilidade Urbana, na figura do secretário Edinho Guedes. A gente está cobrando aqui a manutenção das calçadas da Majora Cássio e da Ponte Nossa Senhora do Rosário. É um absurdo o que a população vem passando naquela região. A gente vem alertando aqui pelo risco de acidentes. E, na semana passada, vimos postagens no Facebook de munícipes que se acidentaram naquela região. Quero lembrar ao nosso secretário de mobilidade urbana, Edinho Guedes, que mobilidade urbana não é só caminhão e carro. Os pedestres e ciclistas são prioridades, têm que vir em primeiro lugar. Vamos acordar a Secretaria de Mobilidade Urbana. Vamos acelerar. Outro fato aqui que quero deixar bem as claras hoje aqui para a Secretaria de Mobilidade Urbana, na figura do secretário Edinho Guedes, é quanto à implantação do semáforo no trevo do Jaú entre o Parque Califórnia e o Jardim Califórnia. A gente tem ouvido muita mentira em rádio, redes sociais, desculpas farrapadas que estão dando para a população. A gente fez esse ofício, desde o início do nosso mandato, a gente vem brigando pela instalação dos semáforos naquela região. Primeiro, no final de maio, o DR deu uma autorização permitindo a instalação a 150 metros da lombada eletrônica, do radar ali. Conversei com o secretário de mobilidade urbana, ele falou assim, que não seria possível, porque a distância 150 metros não daria, realmente ficaria muito justo. Eu perguntei para ele, quanto daria? Ah, uns 120 metros. Vamos lá. Quero que a técnica aqui, filme aqui a Copa do Ofício, e nós vamos estar divulgando isso no Facebook. A autorização chegou para a gente aqui no dia 27 do 6. Pode, se der para filmar aqui. Agora chega de historinha, nós vamos mostrar a realidade aqui. Chegou aqui, no dia 27 do 6, autorização para a implantação de 120 metros da lombada eletrônica. Pode falar, vereador. Vereador Rodrigo, uma parte, por gentileza, semana passada eu estive lá no Jardim Califórnia, e o que se questiona é isso, as informações que parecem que não batem lá para a população. Gostaria que a V. Exª esclarecesse para a gente o que de fato está acontecendo. O que está acontecendo, Flavinho, a falta de vontade política e de iniciativa do secretário da Mobilidade Urbana, que está parecendo uma imobilidade urbana aqui no nosso município. Esse pedido, isso é palhaçada, isso é coisa de gente mimada, acima dos interesses partidários, da política, do lado político, da expressão, eu não quero contabilizar nada, eu estou aqui como servidor público. Se ele quiser colocar o semáforo lá, a gente bate palma para ele que o secretário conseguiu, agora vim usar porque um vereador, o outro conseguiu, e não foi a Secretaria de Mobilidade Urbana, ele está lá para servir a população, ele é secretário. E ele e o adjunto dele, se estiverem utilizando disso, do cargo que ocupam, para contabilizar politicamente, eles estão incorrendo em crime, de improbidade administrativa. Vi, conversei com o senhor, recentemente você fez um pedido, ele entrou até em uma postagem do Facebook, descaracterizando o seu pedido, dizendo que isso daí já estava na pauta da Secretaria de Mobilidade Urbana. Isso, para mim, é um absurdo, uma falta de respeito com os vereadores. Estou aqui hoje falando em nome de todos os vereadores que, unanimidade aqui, ninguém consegue acesso ao secretário, é o pequeno imperador, intocável, na Secretaria de Mobilidade Urbana. Então, que a população saiba, hoje, todas as decisões que acontecem na Secretaria de Mobilidade Urbana são tomadas pelo senhor Edinho Guedes, que não escuta as indicações dos vereadores dessa casa, que tem, sim, a prerrogativa de escutar a população e levar as demandas, as demandas que a população quer. não dá para o cara sentar num trono e ficar quietinho lá e achar que é o rei de tudo e fazer tudo. É um desrespeito que esse secretário faz com todos os vereadores aqui dessa casa. Então, está aqui, nós vamos publicar no nosso Facebook para a população ver, a população vai saber que no dia 27 do 6 foi autorizada a implantação do semáforo a 120 metros do radar. Não faz porque não quer, não faz porque não tem consideração com a população daquela região. Falta de respeito com os munícipes de Jacareí. E outro assunto que quero abordar aqui é um fato que tomamos conhecimento ontem pela mídia, que foi o caso da contratação de um corretor de imóveis para fazer avaliações para o SAI e esse corretor seria ligado à imobiliária do senhor Carlos Amagai, que é secretário da prefeitura. Bom, fizemos um pedido oficial de informação tanto para o SAI quanto para o secretário de desenvolvimento econômico dessa cidade para dar a oportunidade deles se defender, explicar para a população. Acho que a população merece uma explicação oficial para que não haja suspeita de favorecimento para uma autoridade do município. Do ponto de vista ético, na minha opinião, isso não pode ser tolerado de maneira nenhuma. e, tenho mais um pouquinho de tempo, quero atualizar a população sobre as informações da CPI da Prolar. Ontem, essa casa obteve uma importante vitória. Quero aqui agradecer publicamente a magistrada Fernanda Ambroje, que proferiu uma sentença favorável perante a nossa determinação para a quebra do sigilo bancário dos envolvidos na Fundação Prolar. A gente, como presidente da CPI, determinei essa quebra de sigilo, ela, através da sentença, e pedi para que a gente pudesse ter acesso ao Bacenjud, para que a gente possa fazer uma pesquisa ampla em todos os bancos do Brasil inteiro, de todas as instituições financeiras. Isso vai ser de suma importância para que a CPI possa agora finalizar o seu relatório porque os indícios de desvio de dinheiro público são imensos. E a gente vai fazer, sim, essa CPI, essa casa vai até o final para que os culpados sejam punidos e o dinheiro seja devolvido aos cofres públicos. Quero anunciar que a nossa CPI já serviu para alimentar um inquérito policial que está também já iniciado, a polícia já investigou, estaurou uma investigação de lavagem de dinheiro de mais de um milhão e duzentos mil reais que supostamente foram desviados da Fundação Prolar. Então, como eu sempre digo aqui, se quer descobrir um crime, siga o dinheiro. Nós estamos descobrindo. E nós estamos seguindo a caneta também para descobrir quem foi o mandante. Obrigado. 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 Obrigado.